Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês a história da maior indústria de pianos da América Latina e líder do segmento de pianos acústicos no Brasil, a Fritz Dober. E por falar em história, a história da Fritz começa lá em Mantova, no norte da Itália. Ettore Bottura, casado com Giselda Bussoli, eram donos de fazenda na região do Rio Pó. Mas em 1885, essas fazendas sofreram uma inundação, o que obrigou eles a abandonar a região. E era a época de muita imigração de italianos para o Brasil. E eles vieram para o Brasil em 1891 e se estabeleceram em Matão, interior do estado de São Paulo. Também trabalhando em fazenda. O casal Giselda e Ettore tiveram quatro filhos. O primeiro deles, chamado Napoleão, nasceu na Itália e os outros três nasceram aqui no Brasil. Abraão, Alberto e Arthur. A família de Arthur, em 1934, resolve se mudar para a capital paulista, em busca de mais oportunidades. E dois dos filhos de Arthur, Célio e Tirso, ainda muito jovens, buscaram no empreendedorismo, como a gente chama hoje, a sua renda e o seu trabalho. O Célio iniciou uma importadora de artigos fotográficos. E o Tirso começou com uma fábrica de joias. Aliás, a primeira fábrica de joias do Brasil. Os negócios prosperavam até 1950. Mas, os irmãos Botura tinham uma grande paixão, desenvolvida desde a infância. Desde a sala de casa, onde Célio, o mais velho dos quatro irmãos, tocava violão. O instrumento que ele aprendeu vendo e ouvindo outros tocarem. A música começa a falar mais alto. E esse é só o começo da história. Nos acompanhe nas redes sociais para saber mais. O meu Instagram é Já tocou num piano Fritz Dober? Compartilhe com a gente usando a hashtag Até o próximo vídeo. Tchau!